Para rei senhoras gozar, outro conselho eu lhe dou. Mande José no inferno, dizendo o que precisou, de saber notícia certa do finado seu avô. Rei meu senhor, mande logo fazer um grande alçapão, dizendo a este o caminho, vai por baixo do chão. Quando ele entrar, feche a tampa, morrerá sem remissão. Mandaram chamar José, ele depressa chegou. Quero que vá no inferno, o monarca assim falou, para levar um ofício ao finado meu avô. Me traga notícias dele e volta para me dizer, isso que estou lhe dizendo, morrerá se não fizer. Voltou José soluçando na certeza de morrer. A princesa então lhe disse, o rei faça o que quiser. Eles agora vão ver a força de uma mulher. Ninguém judia contigo, enquanto vida eu tiver. Pega estas duas pedras, leva fechadas na mão. Elas num lugar escuro, te servem de lampião. Lá tu fazes um discurso na porta do alçapão. Nesta hora, por ali, fica tudo admirado. Afrouxa as pedras na mão e dá um salto de lado. O fogo que sai das pedras deixa o povo encandeado. José compreendeu tudo, aprontou-se para sair. Quando o rei deu-lhe o ofício, pegou ele a discutir. Pulou dentro e saiu fora, sem ninguém o pressentir. Todos disseram, aquele nunca mais há de voltar. E só do pulo que deu, viu-se o fogo a brilhar. Labaredas do inferno na porta o veio encontrar. José, no mesmo instante, para sua casa voltou. Chegando mais que depressa, em um quarto se arranchou. A mulher pegou a roupa, no fumeiro desprezou. Todo dia ele queimava muito enxofre no fumeiro. Porém, sempre às escondidas, fazia muito ligeiro. Assim foi continuando. Completou um ano inteiro. José, como quem está preso, seu cabelo não cortava. Não lavava pés nem mãos. As unhas não aparava. Um banho nunca tomou. Nem nunca se barbeava. Vou dizer o que fazia o rei com o seu barbeiro. Que montavam no seu carro, na roupa só tinha cheiro. Iam visitar as moças, só chegavam no terreiro. No palácio de José, quando lá o rei saltava, a princesa na janela, mas não o cumprimentava. Se o rei subia a calçada, o palácio se fechava. O rei montava de novo, começava a rodear. Ela deixava a janela, procurava outro lugar. O rei se desenganou. Não quis mais nem passear. Vamos falar no José, de que forma se arranjou. Lhe disse então a princesa, eu vou ver que jeito dou para o barbeiro passar pelo que você passou. Quis a princesa vingar-se do barbeiro o que fazia. Escreveu sua resposta com bastante ortografia, com letras feitas e gregas, que só o diabo sabia. Dizendo, meu caro neto, eu aqui estou sossegado. Fiquei ciente de tudo que me foi participado. Pelo mesmo portador, lhe comunico o passado. Eu aqui sou um guerreiro, não me sujeito a ninguém. Mande sem falta um barbeiro, que por hora aqui não tem, para me cortar o cabelo e fazer minha barba também. Vinha na carta dizendo, as ordens sempre aqui estou. Mande me car seu barbeiro, bem sabes que lá não vou. Aceite mil saudações do finado seu avô. Aí José se vestiu com a roupa defumada, fedendo muito a enxofre, a espada enferrujada, com os cabelos de monge, a barba toda assanhada. Botou a carta no bolso, no mesmo dia a levou. Antes de chegar na corte, ele um praça encontrou. José era um general e o praça não se importou. Ele repeliu o praça com muita benevolência, dizendo, eu sou o general, conheço a jurisprudência. Vá mudar a farda nova para me fazer continência. José entrou no palácio e foi logo encontrando o rei. Que de longe perguntou-lhe, quem é esse? Que até me espantei. Sou o general da carta, que do inferno cheguei. Ontem cheguei da viagem. Ele mandou-lhe um ofício. Receba esta. Está aqui. Para trazer-lhe sacrifício. Não fui pior na viagem, porque lá eu vi um patrício. Quando ele abriu o ofício, leu o assunto primeiro. Viu logo que seu avô mandou chamar o barbeiro. Disse o rei, vá se aprontar, para ir no mesmo roteiro. E para seguir amanhã. Não deixo mais demorar. Meu avô manda chamá-lo. E eu não posso negar. É para fazer-lhe a barba e seu cabelo cortar. Disse ele, eu sigo já, como o general seguiu. Fez também o seu discurso, quando o alçapão se abriu. Ele na vale tesoura, no grande abismo caiu. Ele morreu de repente, daquela morte fatal. Ficou José descansado, de quem tanto lhe fez mal. Depois faleceu o rei. Ficou sempre o general. José, que já era rei, de toda aquela nação. A princesa disse a ele, teu pai está na prisão. Tua mãe também está presa, junto com teu irmão. Por isso é bom sair cedo. Vá para aquele lugar. Espere pelo seu povo, que eles têm de passar. Tome-os das mãos dos soldados. Quero com eles falar. José foi para o ponto. Com pouco avisou seu pai, sua mãe e seus dois irmãos, dando suspiros e ais. Disse ele aos praças, este povo daqui para frente não vai. Os soldados responderam, vai tudo aqui processado. Nós levamos para o júri para ser interrogado. Respondeu José com raiva. De meia volta, soldado. Os soldados responderam. José levou todos eles e entregou-os à princesa. Ela foi cortou-lhes as cordas e sentou-os numa marquesa. Ficaram todos com medo quando chegaram na mesa. Disse a velha, com certeza nós vamos todos morrer. Pois o rei não se ocupava, benefícios nos fazer. Disse o velho, e é na forca. Pegaram-se a maldizer. Botaram o jantar para eles, para Antônio feijão com bredo. Para João, banana com casca. Ficaram todos com medo. Disse a velha, consigo. Está descoberto o segredo. A princesa disse a eles, vejo tudo amedrontado. Minha velha sente aqui, me conte o que foi passado. Se não disser, morre tudo, de um por um decolado. A senhora me responda, quantos filhos já tem tido? Só tem João e Antônio. E os outros que têm morrido. A senhora não tem outro, que está no mundo perdido? Conte a história direito. Não é preciso negar. Cadê José, seu caçula? Deve ainda se lembrar. Disse a velha, esta história eu não lhe posso contar. A velha, morta de medo, sempre lhe fez o pedido. Dizendo, eu tive José, meu caçula tão querido. Faz dez anos que ele anda num mundo perdido. Ele era inteligente, não sei se era por sina, pois desejou ver as pernas da moça da pedra fina. Meu marido teve medo, foi com ele a disciplina. Disse a princesa ao menino, apanhar não merecia. Se por acaso a senhora visse ele conhecia? Lhe disse a velha, conheço, em qualquer hora do dia. Ela perguntou a velha, porém lhe mostrando o agrado. A senhora conhece aquele que se acha alicentado? Lhe disse a velha, é o rei que governa este reinado. José não aguenta mais, partido de comoção. Abraçou-se com o velho, chorando, pediu perdão. Se ajoelhou nos pés da velha para tomar-lhe a benção. José abraçou a todos, como era bom irmão. Casou Antônio com Romana e o caçula com João. Foram viver no reinado, na mais perfeita união. Por isso devemos ter o pensamento adiantado. José, um menino pobre, trabalhando no roçado, desejou ver a princesa. Por isso foi castigado. Viveram todos felizes, gozando mil maravilhas. José como a estrela que no firmamento brilha, mostrando que ele sozinho, felicitou a família.